Ai, hoje tá muito frio! E aí? E bom, vocês ficaram sabendo do babado? Do triângulo amoroso? Gata, não foi só Olivia Rodrigo e Joshua Basset que passou pelas canetadas de Sabrina Carpenter. Que rima com carpinteiro. Eu sempre pensei que ela tinha um paradeiro, que ela tinha uma ligação com carpintaria, sei lá. Mas aparentemente não. Enfim, a vítima da vez é Camila Cabeia e Chão Mendes. Aham! Eu tô bem brava, assim. Bravo, fala bravo, Chão. Tô bem brava. Vamos lá entender um pouco sobre esse bafo? Inscreve no canal, deixa o seu like. Se inscreve aqui no meu também canal novo de receita, tá bom? Lá tem várias histórias. Bom, contextualizando aí, vamos primeiro falar sobre Chão Mendes e Camila Cabeia. Nosso namoro é fake, ele é bicha. E se eu fosse, querida? Mas não é? Todo mundo sabe? E se você não sabe, eu vou te contar agora. Eles se conhecem há muito tempo. Muito tempo. Eles sempre foram melhores amigos. Todo mundo já sabia aquela coisa. E todo mundo já shipava eles. Teve até aquela música lá que eles lançaram junto. E aí, gente, já tava todo mundo no pé deles. Vai, gata. Assume logo essa bosta aí desse relacionamento. E eles, ó... Entrevista. Ficavam brincando. Ficavam falando que não tem nada demais. Não tem nada demais, não. Até que, na música Senhoritas... Senhorita. Que os dois lançaram junto de novo. Aí, eles assumiram o relacionamento. E aí, a internet... Todo mundo ficou em pânico. Todo mundo ficou querendo saber sobre. Foi o casal Pique e Larissa Manoela dos Estados Unidos. Gente que tinha roubado o meu cu. Aí, eu falei... Eu quero reivindicar os direitos do meu cu. Todo mundo queria saber sobre. Todo mundo queria fofocar. Todo mundo queria ficar perto. Foi um namoro bom pra todo mundo. Porque os dois eram famosos. E ficaram mais famosos ainda. Por causa do relacionamento. E nos business é assim. Se você namora alguém famoso também. Você se torna o casal mais famoso ainda. Do que vocês sozinhos. Ele gosta de sertanejo, né? Ai, eu gosto de pop, na verdade. Foda-se. Você quer número um ou não? Cala a boca. E aí, tudo bem, gata. Ficaram um bom tempo junto aí. E aí, terminaram ali. Meados de 2021. Por aí, se eu não me engano. As, like, a 17, 18-year-old, 19-year-old, I just wanted to kind of be unsure about how I felt about that and maybe not admit to her exactly how I felt. But as I got a little bit older, I was just kind of like, this is pointless for so long, feeling like there's something special with her, not telling her. He is completely all in or nothing. He's goofy as hell. So goofy. I mean, funny, but also, don't get on her bad side. She can stand her ground, that's for sure. É. E aí, a internet, uuuuuh, de novo. E nesse término dele, o Shawn Mendes caiu namorando, gata. Saiu ficando aqui, fica aqui, fica ali, fica aqui, fica ali. Todo mundo, ai, é viado, é gay, é viado, é gay. Ó, gata, ele era mulher, hein, gato. Entendeu? Olá, tropa. Olá, galerinha 100%. Hoje o vídeo de receita é uma receita mais fácil. Porém, é muito bom, caso você chama aquela mina pra assistir uma Netflix em sua casa, tá bom? Tem vergonha? Macho abravurado. Porque ele pegou tanta mulher, que a gente saiba, porque deve ter pegado outras por trás das coxias. E dentre elas, estava a nossa menina, a Sabrina Carpenteira. Aham. Durante o término de Camila Cabello e Shawn Mendes, o Shawn Mendes ficou com a Sabrina Carpenter, entendeu? E aí, prometeu mundos e fundos e futuros pra ela. De macho escroto, prometeu mundos e fundos, sim. Casamento com comunhão de bens, com três cachorros e um periquito na baranda. Prometeu, prometeu, gata. Porque homem é assim. Homem promete até ter, até por dentro. Ele prometeu até colocar dentro. Depois que ele colocou dentro, gata, ele tira e vai embora. Meu! E ela não tem esse direito. Fica de boa, relaxa. Deixa ela. Nossa, bicho! É sempre assim. Tanto o homem hétero, quanto o homem gay ativo. É sempre assim. Nós, gays afeminadas barra versáteis ou passivas, que somos um pouco mulheres. E mulheres, a gente sofre disso. Porque a gente quer só um abraço aconchegante. E um namoro duradouro. Então a gente cai em todo papo de macho gostoso que aparece na nossa frente. Carpenteira. Eu te entendo. Só que o que acontece, gente. Nesse rolo que a Sabrina Carpenter tava tendo com o Shawn Mendes. O Shawn Mendes, aparentemente, dava de noite. Ele ia pra casa da... 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 Da Cabela Cabel, ó. De noite na escondida. Então, enquanto ele tava tendo um rolo de promessas e amores com a Sabrina Carpenteira. Ele dava recaídas com a ex. Não obstante, passou alguns meses. Chegou com a Tchela e tava lá. A gente viu que os dois tinham reatado. E depois terminaram de novo, né? Que hoje em dia os dois tá... Não tá mais junto de novo. Então só a Sabrina Carpenter entrou aí de gaiata. Saiu toda quebrada. De gaiata também. Eu tô do lado da Sabrina, gente. Todo aqui o reto. E aí chegamos nesse fatídico ponto que estamos agora. Sabrina Carpenter lançou seu mais novo álbum. Que tá sendo aclamadíssimo pela crítica especializada. Tá sendo aclamadíssimo. Expresso, please, please, please. Aquela nova música com a Jena Ortega. Todas bombando. Bombando, assim, ó. BOOM! E aparentemente, tem algumas certas músicas aí que é pro seu ex. E é também pra sua ex-ídola, Camila Cabeia. E olha só o que eu encontrei em sites de fofoca. Porque eu me atualizo em sites de fofoca, tá? O encontro e o breve envolvimento de Shawn Mendes com Sabrina parece ter inspirado várias letras do novo álbum da cantora. Vamos dar agora uma olhada nas músicas e nas letras de indireta para o ex-casal? Acalma teu coração. Eu sou a tempestade. Testaste. Teste. É esse nome aqui. Eu não sei falar inglês, gente. Eu não sou bilingüe. Eu sou médium. A nova música que abre o álbum apresenta a Sabrina cantando. Abre aspas. Se você pergunta por que a metade das roupas dele sumiu, elas estão no meu corpo. Agora eu fui embora. Mas você continua deitada. Do meu lado, um grau de separação. Eu ouvi dizer que vocês voltaram. Se for verdade, você vai ter que sentir meu gosto quando ele te beija. Ai, vocês gostaram, gente? Essa é a letra daquele clipe que recentemente saiu da Sabrina Carpenter com a Diana Ortega, tá? E é referente àquele filme que tem duas bruxas, que elas é meio que imortal. Não. Que tem duas mulheres que ela briga por causa de um homem. E aí ela faz um feitiço pra ficar imortal. E aí uma fica matando a outra no filme pra conquistar o homem. Eu acho uma burrada. Eu acho, assim, meio burrice brigar por causa do macho. Porque quem foi errado nessa história foi o Chau Mendes. Sem vergonha! Em situações como essa, a gente fica contra o macho. A próxima música é Coincidência. Coincidência, tá? Nessa faixa, os fãs acreditam que Sabrina aborda o término com Chau e o seu rápido retorno com Camila Cabelo. A letra também parece sugerir que Camila enviava mensagens picantes para Chau Mendes. Abre aspas. Semana passada você não tinha dúvidas. Essa semana está guardando espaço na sua boca pra língua dela. Agora ela está te mandando fotos com cada vez menos roupa. Tentando transformar o passado em presente. Tá com tempo, né? Ou seja, enquanto uma estava pegando ele a outra mandava foto da bunda pra ele! Gente! Gente, o Chau Mendes é um palhaço mesmo. Essa se chama Charpet 2. Charpet 2. Nessa faixa, Sabrina parece falar sobre um relacionamento que ela considerava íntimo até perceber que não era recíproco. Abre aspas. Eita, que essa é pesada! Nós trans... Conhecer seus melhores amigos. E depois passou um pássaro e você esqueceu. Eu não ouço uma palavra até que a sua culpa apareça. Numa terça-feira, mandou um ingênuo oi. Ingenuo. Oi. É. Como se realmente não quisesse terminar. Nós nunca conversamos sobre como você encontrou Deus na casa da sua ex. Eita! Gente, eu que sou cristã eu sei muito bem disso, tá? Essas conversas de Deus aí. Sempre fazia questão de deixar o celular virado pra baixo. Parece que de noite pro dia virei uma vadia que agora você odeia. Bom... Acho que vai dar o que falar, né? Gente, então, aparentemente o Chão Mendes falava que ia pro morro orar procurar Deus. Na verdade, gata ele ia era trançar os cabelos da Camila. E não para por aí não, tá? porque, supostamente a Camila Cabel acabou de responder a Sabrina Carpenter. If you like her so much what are you here trying to find out? E o Chão Mendes foi lá e curtiu, viu? Esse vagabundo. Eita que esse Chão Mendes não aprende, viu? Macho é tudo igual. Macho é sempre assim. Que ódio. Já passei por isso. Meu primeiro relacionamento eu fui trocado pelo ex. É! Enquanto eu tava na minha cidade orando de verdade o meu namorado tava orando de joelho pro ex dele. E depois que terminou comigo apareceu de conchinha curtindo com a Tchela com o ex dele também. Mas agora eu quero saber de vocês. Estão do lado de quem? Gostaram do novo álbum da Sabrina? Eu não ouvi mais os clipes e eu achei tudo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha pro seu amigo e pra sua amiga fofoqueira e se inscreve no meu também. Apoia-se e canal de receita. Olha que tudo. Lá também a gente tem história de traição, de beijar a pessoa errada. Tudo. Um beijo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.